Essa S10 foi abordada por policiais militares no bairro Alvorada, em Marmeleiro, na noite da quarta-feira. Ela estava com placas de Bagé, no Rio Grande do Sul, mas os policiais descobriram que ela havia sido roubada em Gravataí, também no Rio Grande. Ela era conduzida por uma mulher de 31 anos e tinha como passageiro um rapaz de 21. No banco de trase, na carroceria, os policiais localizaram 302 quilos de maconha. Mais tarde, um segundo carro também foi apreendido. Segundo a polícia, ele seria o batedor para o transporte da droga. Tudo foi entregue na delegacia de Francisco Beltrão.